Fala comigo! Cadê o clima? Cadê o clima? Freestyle 3! 1! Esse clima aqui pra mim é lindo, eu lembro bem Quando eu comecei, era assim também Essa aqui era fita, era do ano de 17 Eu vi o Zé da Rima aqui, e você não tava pro pé de black Essa aqui é fita, parceiro, camarada E agora eu vou rimando, aqui nessa levada Você é o Ali, os cara fala aqui Do Mohamed Di Ali, hoje eu mato esse MC Essa aqui é a parada, entendeu camarada Você vai gingando, fala aí pra cá nessa levada Você ainda não entendeu, o que é que eu represento Eu vou citar a referência ainda, eu gingo mesmo Essa aqui é a fita, então eu vou gingando Agora você tá vendo, o martelo pesado, mano Você tá ligado que é assim, eu sou filho do Teó Eu sou Jorge que tá por mim Agora você tá vendo, aqui não é Taquera Mas aqui na arena, não é brinca de mocera Você pode até empatar, mas não dá nada Você se ligou na fase, parceira que se apanha De mim você não ganha, o que você falou 2017 perguntou onde é que eu tava Eu tava lá na minha quebrada, mandando um rima e flow Cês sabem que o bagulho aqui é conteúdo Eu rimo contra todo e contra todos E não adianta cê olhar na minha bolota Porque a sua fica roxa depois que eu mandar Tipo o break mundo Aqui parceiro, eu vou falando na moral Eu vou falando tipo teoria de pencaus Porque você não aguenta na sua sônica Eu sou uma bailarina segurando a bomba atômica Explodo, porque cês sabem que seu flor é fraco De fato, aqui parceiro não vou empatar Porque você não ganha, eu vim pra dar porrada Eu sou Real Madrid, eu sou o time da virada Gizão vota em 3, 2, 1 Ali, pelo Gizão Família, vocês ouviram pela ordem Barulho para a LP Barulho para ali Um pouquinho mais de vontade, né minha rapaziada Um pouquinho mais de vontade 2x0 ali, terminou, volta DJ Jota nóis Freestyle 3, 2, 1 Já vai encaixar no beat, eu tô encaixado Você é corinthia, mas aqui é rebaixado Aqui parceiro, vou mostrando a multiplicação Cê sabe, eu sou tipo do Bronx O problema dessa divisão Aqui cê falha, é nossa diguição Cê não honra em bigode, cê é homem ou fraco não Porque eu vou te mostrando na parada Cê fica debochando, é do deboche que eu gosto de matar cara Cê sabe, o que eu faço aqui no sapatinho Eu tô pique a morte, matando os amostradinho E nem adianta, você torcer contra mim Porque parceiro, hoje o seu verso vai ficar fininho E vai ficar fininho, por isso é consciente O meu verso é fininho e vai entrar na sua mente Porque parece, cê não entende de improvisado Você fuma fininho e vai ficar bem chapado Cê tá ligado, mesmo assim, às vezes eu dou falha Você falou que é São Jorge aqui nessa batalha Só que é multiverso, eu faço a multiplicação Aqui quem morre é o São Jorge pra o São Dragão Demorou, eu entendi Aqui esse cara pagando o que é o Dom MC Você que tá falha aqui, nós não permite não A única falha permitida é na sobrancelha, irmão Essa aqui é a fita, você não entendeu Que agora eu tô rimando, você manda de flow Eu sou amostradinho, mas só que isso é MMA Então eu tá, tá, eu sou foda, não é mesmo? Você tá vendo? Agora essa aqui é a fita Eu vou matando esse cara na batida Qual que foi, parceiro? Você não conseguiu Você tava lá rimando, parabéns, cê conseguiu Só que eu também tava, não vem desmerecer Agora eu vou mandando, aqui no proceder Não sei de quebrada que você é, nem quero saber Mas eu vou colar lá qualquer dia, matar você Essa aqui é a fita, entendeu camarada? Eu me inspirei em vários caras aqui de Praça e Caba Tinha o Fractal, também tinha logo o cordão Eu lembro daquela rima, da caixa d'água que afogou, irmão Fractal vota em 3, 2, 1 Ali? Tá votando ali? Pode ir pra... Deixei pro último, né? Vocês ouviram pela ordem de rima Barulho para ali! Barulho para o meu mano LP Barulho para ali Barulho para o LP 2x0 ali, ali está na...